Olha, atenção, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a distribuição e comercialização de macarrão e outras massas da empresa Keishi, que fornece lamen para restaurantes orientais. O caso tem relação com aquele dos petiscos caninos que causaram intoxicação de mais de 100 animais no país. De acordo com a Anvisa, a suspeita de que a fábrica utilize na produção dos alimentos a mesma substância que causou intoxicação em cães. O ingrediente suspeito é o etileno-glicol, um solvente que causa insuficiência renal e hepática e pode, inclusive, levar à morte. A substância teria contaminado um carregamento de propileno-glicol, utilizado pela indústria de alimentos. A Anvisa proibiu a venda e determinou o recolhimento dos produtos da marca fabricados entre 25 de julho e 24 de agosto. Os consumidores que compraram massas da marca Keishi devem entrar em contato com a empresa para a devolução dos alimentos. As marcas de petiscos para cães que tiveram lotes recolhidos são Bassar, FVO Alimentos, PepPet, Upper Dog e Petitos Indústria e Comércio de Alimentos. Todas dizem estar colaborando com as autoridades sanitárias e realizam o recolhimento dos produtos. Entramos em contato com a fábrica Keishi, que disse que não vai se manifestar.